Quando geramos um resíduo, o destino que ele percorre pode impactar de muitas formas o nosso planeta. Iniciativas que visam solucionar problemas sistemáticos como esse estão sendo desenvolvidas aqui na URGS. O projeto Cluster Ecoar pretende rastrear produtos e embalagens, mapeando esses materiais que podem gerar renda em uma cidade mais sustentável, estimulando a chamada economia circular. A nossa lógica está muito focada numa lógica de produzir, consumir e descartar. Essa lógica vem de uma época em que se achava que a natureza era infinita, que a matéria-prima era infinita, que os recursos naturais eram infinitos. Hoje em dia a gente sabe que isso é um problemão, né? E ainda mais nas cidades. As cidades, elas são responsáveis por 60% a 80% do efeito estufa do planeta. Então a gente sabe que o lixo é um problema e estamos sofrendo as consequências através do clima e tantas outras coisas que têm acontecido por causa da nossa ação. A Alice Consultoria trabalhava e trabalha com muita frequência com a Trashin, que é uma startup aqui da cidade. E eles trouxeram um problema que era um problema do resíduo em supermercados. Os supermercados, com o tempo, cai o produto, quebra, e aí o produto fica ali e precisa separar o conteúdo da embalagem. A gente não sabia de que material era aquela embalagem até para poder dar o destino certo. E olha que a gente estava falando aí de milhares de toneladas de resíduos. Então nós começamos a perceber que a gente precisa dessa informação na embalagem. A embalagem precisa trazer a quantidade que ela tem lá de material e que tipo de material, se é polietileno, polipropileno, se é PET. E foi daí que nasce a ideia mesmo de fazer essa rastreabilidade, entendendo o que que cada embalagem tem. Latinha de Coca-Cola ou de qualquer outra bebida não para no chão, porque as pessoas sabem que o alumínio tem valor para reciclagem. Mas tem coisas que as pessoas não sabem. Tem plásticos que as pessoas não sabem se ele é bom para reciclagem ou ruim para reciclagem, porque não se sabe nem que plástico é aquele. A FAPEX tinha interesse em constituir cluster para solução de problemas complexos. A gente tinha um problema e a gente conhecia pessoas. Então é mais ou menos esse o casamento aí que deu certo e a constituição desse grupo de pessoas da área de tecnológica, gente da área do governo, especialistas, a própria universidade e todo mundo junto aí tentando resolver o problema das embalagens na cidade. O cluster, na verdade, é uma necessidade para resolver problemas complexos. Então casou tudo, porque o problema da embalagem que é jogada no lixo hoje e que tem um impacto ambiental é super complexo. O cluster é fundamental porque isso só vai melhorar se todos os agentes, por onde essa embalagem circula, para fazer uma imagem simplificadora, entenderem que é importante que ela circule. Porque se um não entender, pode romper todo o ciclo benéfico que a gente está tentando colocar em prática. A gente já fez um diagnóstico também para entender como é que está a Porto Alegre nessa questão. Então nós temos conversado com vários elos dessa cadeia para poder entender as dificuldades, as facilidades. A gente está tentando entender se tem valor para cada um desses elos. Foi isso que a gente construiu até agora, essa percepção de que valor tem para as pessoas. E a partir daí agora a gente precisa fazer esse piloto, né? Estamos aí na esperança de fazer ele em breve. A ideia é que a gente consiga massificar ainda mais o projeto, conseguir atingir a sociedade. Então isso a gente já começou a fazer através da própria URGS. Então vamos fazer o projeto conhecido aqui dentro e expandindo ele para fora, né? Então a gente conseguir alcançar a população. Eu acho que esse vai ser também um dos grandes desafios do projeto. A gente consiga mostrar realmente que através de repente de um QR Code ou de um código de barras que está ali na embalagem da sua casa, você consiga ler e saber. Ah, esse daqui eu coloco no lixo seco, esse daqui eu coloco em tal lugar. Então acho que essa é a grande importância. Toda essa questão de inovação, ela é muito importante para a URGS. Isso reforça o papel dela na sociedade também. Ou seja, ela tem iniciativas desse tipo que coloquem ela em avanço com relação a problemas tão sérios como esse que a gente está vivendo atualmente, né? É importante que ela tenha ações que mostrem que ela está também comprometida e vinculada.